Qual que é a história do calendário? O calendário, ele na verdade foi uma ideia de algumas arquitetas e de uma revista. E eu fui uma das convidadas para estar nesse calendário de 2015, que foram de mulheres que passaram ou estavam passando pelo diagnóstico do câncer. Qual que é o objetivo de fazer esse calendário? O calendário, o primeiro calendário, ele teve o intuito de realmente inspirar as mulheres a viverem melhor após o diagnóstico, né? A olharem a vida de uma outra forma, de valorizar mais tudo aquilo que a gente tem de bonito, que talvez pode ser simples, mas é bonito. Coisas que a gente não dava importância, a gente passa a dar depois de um diagnóstico desse, né? A família toda, na verdade, ela é tocada. Então, eu falo que muitas vezes é uma oportunidade de renovação, de mudança mesmo. Você sendo uma das primeiras guerreiras e vendo o passar do tempo, que o projeto continua, qual que é o sentimento? Olha, o sentimento é de muita gratidão mesmo, porque hoje nós somos 49 mulheres com esse calendário. É a nossa quarta edição. E assim, a cada dia cresce mais a família, né? Eu digo que o Grupo 12 Guerreiras, ele nasceu do calendário. Porque nós fomos tocadas. E aí sim, a dar continuidade a esse projeto lindo, né? Porque ele tem um segundo olhar também, que é ajudar os pacientes. Hoje, a nossa cidade, ela passa por diversos problemas nessa questão. Então, assim, os pacientes sofrem. A gente tem várias instituições que precisam da nossa ajuda. Então, o Grupo 12 Guerreiras, ele está aqui para ajudar. Ajudar todas as instituições que acolhem esses pacientes carentes, né? Como é que acontece essa contribuição? Nós fazemos diversas ações. O calendário é uma das ações, né? Nós tivemos o calendário de 2015 para cá, essa é a quarta edição. Nós temos também, a gente já fez vivências, a vivência emocional a gente fez, foi um sucesso também. Então, toda a renda é revertida, né? Toda essa renda a gente reverte para os pacientes, através das instituições. Vem ser o Instituto Boa Fé e tantas outras que a gente quer ajudar ainda. Porque são várias, né? Aqui em Uberaba que acolhem os pacientes e os familiares. Casas de apoio. Quem não está presente aqui nessa festa maravilhosa e quiser comprar o calendário, compra onde? Então, nós teremos pontos de venda. Uma das nossas maiores apoiadores é a Vovó Tuta, que ela tem várias unidades, né? Então, sempre a gente tem o calendário e com todas as guerreiras. Todas nós. Através da página, das redes sociais, a pessoa também pode estar solicitando. Como é que tem sido a união da Unimed com o calendário? A Unimed, como empresa de saúde, ela hoje não vê a pessoa só como recuperação. ou tratamento de doença. Ela vê também como promoção e prevenção. E a autoestima é uma forma de promoção e prevenção. E a obrigação de toda a empresa ser partista na sociedade em que ela atua. E nós, hoje, nós nos sentimos honrados de estar participando junto com essas guerreiras. Mulheres lindas, vencedoras, exemplo de vida.